Em busca de um meio campista, né, para um papel de criação de jogadas, será que o meio campista Luan, ex-Atlético Mineiro, não poderia ser uma boa opção para o Paysandu? Que mesmo com a chegada do Robinho, ainda segue em busca no mercado de algumas opções para meia de criação, e o Luan que assim, nesse ano basicamente não jogou, porém ficou quatro meses na preparação do Mirasol, onde foi dispensado depois de jogar só oito minutos, mesmo ficando à disposição do time, desde o início da temporada, não teve uma sequência muito grande, e que até pensei que ele estaria aposentado, ou algo nesse sentido, mas pelo visto não. Enfim, até pelo Paysandu, as últimas contratações ter sido de jogadores mais experientes, como por exemplo do Robinho, agora também do Nino Paraíba, que eu quero comentar também aqui nesse vídeo, será que não seria uma alternativa que eu quero trazer aqui para vocês? Só antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube, de 50 mil inscritos, então quem puder se inscrever, deixar seu like, me ajuda bastante, e tem também nosso canal de cortes, cortes do Black Arthur, que está aparecendo aqui na tela, sempre bom, né, ter um canal reserva aqui no YouTube, e por lá postamos os trechos mais curtos, de dois, três minutos, então clica lá, ou o link aqui embaixo na descrição. Bom, já que eu falei do Nino Paraíba, quero começar falando sobre o lateral que foi anunciado, né, e falou aí, né, no caso, vestindo a camisa do Paysandu, sobre o desejo de conseguir o acesso com a equipe para a volta, né, a Série B do Campeonato Brasileiro, onde ele falou o seguinte, se hoje estou aos 37 anos jogando em alto nível, é porque eu me cuido bastante, sei da importância e o momento que o clube está vivendo agora, três vitórias seguidas, e espero ajudar e entrar em campo, né, para ajudar o Paysandu a subir de divisão. Disse aí o Nino Paraíba, em seu anúncio de forma oficial, creches também para o central do Paysandu, onde eu peguei essa arte aqui bem bacana da fala do jogador, que chega então para fazer esse papel na lateral direita, que já era, né, um pedido bem antigo da torcida e também do Helio dos Anjos, desde quando ele chegou, a expectativa realmente era de ter um reforço para essa função. 37 anos de idade, como o próprio disse, com passagens por vários times do futebol brasileiro, por último estava no América Mineiro, onde jogou até o Campeonato Estadual, 18 partidas, duas assistências, antes disso defendeu também o Ceará, na Série A do ano passado, né, uma temporada atrás, ele estava jogando bem na primeira divisão, foram 55 partidas, dois gols e quatro assistências, jogou muito tempo também pelo Bahia, foram mais de 180 jogos, né, pelo Bahia, Ponte Preta, Vitória também, vários anos, né, unindo o Paraíba na equipe do Vitória, e chegando então para o Paysandu, ótimo nome, acho que tem de agregar bastante nesse setor, e com certeza o projeto que o Paysandu apresentou para o atleta, uma boa perspectiva de futuro, né, até porque um jogador que estava até, né, no início do ano, jogando só americana, pela América, Campeonato Estadual, e com a expectativa de jogar a primeira divisão, não aceitaria ir para a Série C de imediato, mas com essa perspectiva de conseguir o acesso, pode ser uma boa para a carreira, né, do Nino aí nos próximos anos, lembrando que o Paysandu com a sequência de três vitórias, que começou no Clássico contra o Remo, hoje está na sétima colocação, é, 21 pontos, ou seja, tem pouquíssima vantagem para o time, o primeiro, o São José, que está fora, na nona colocação tem um ponto a menos, mas se consegue uma sequência boa aí nesses últimos cinco jogos, né, que vai ter próximo compromisso domingo, dia 30, às três horas, contra o América do Rio Grande do Norte, acho que está três horas aqui para mim, que é do Chile, mas deve ser quatro horas da tarde esse jogo, então no domingo, próximo dia 30, depois América do Rio Grande do Norte, Autos, Náutico, depois recebe em casa o Náutico e o Pouso Alegre, e encerra contra o Confiança, fora de casa, sequência complicada, geralmente todos esses times aqui que eu citei, estão ali no meio dessa tabela, né, buscando pelo menos o G8 para cima, para uma classificação para a próxima fase, quero que você deixe aqui embaixo, o que você espera desses próximos jogos, e também do reforço, né, do Nino Paraíba sendo anunciado. E bom, para você apostar nesses próximos jogos do Paissandu, tem a Leão Bete, nossa parceira aqui do canal, que se você nem precisa fazer um primeiro depósito, tá, só você fazer o seu registro pelo meu link aqui embaixo na descrição, você já vai ter R$25,00 para começar a apostar em jogos com cotação de R$1,30,00 e no máximo R$3,00 a cada real apostado. Então, você vai lá, vê os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro, geralmente um dia antes já vai estar disponível para você apostar nos jogos do Papão, e também de outras competições, né, que você quiser, Copa do Mundo Feminina, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, todos lá disponíveis na Leão, link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, então eu quero começar falando sobre o Luan, jogador aí com passagens por vários times do futebol brasileiro, muito conhecido por conta do Atlético, mas que, assim, nesse ano de 2023, e para falar a verdade há alguns anos, vem sofrendo com essa questão de jogar com frequência, nem dizer que somente pela parte física, mas também por não se adaptar nas equipes e ser muito pouco utilizado. Por exemplo, nesse ano mesmo, até nessa matéria aqui do Clube Esporte mostrando, né, depois de ter entrado em campo uma vez apenas, por 8 minutos, ele foi dispensado, teve seu contrato rescindido, junto à equipe do Mirasol, que no caso não quis, né, continuar com o jogador para a disputa da Série B, que surpreende bastante, até porque o Mirasol geralmente tem esse perfil, né, de trazer jogadores mais experientes, que não vinha tendo muito espaço, e recuperar os atletas, como foi, por exemplo, com o Camilo, né, recentemente, e vários outros jogadores. O Luan, por outro lado, não é tão experiente assim, igual o Robinho, que chegou, tem 35 anos no Paissandu, o Nino Paraíba, 37, o Luan tem 32, né, então não é aquele cara que já, nossa, já era para estar realmente no fim da carreira, não. Nessa atual temporada, então, um jogo apenas pelo Mirasol, não conseguiu se reempregar, com certeza, deve ter recebido sondagens, mas não deve ter aceitado, desde o mês de março, pelo que eu vi aqui, não, abriu, ele já estava livre, né, desse seu contrato com o Mirasol, para assinar com qualquer outra equipe. E assim, isso não é de hoje, basicamente, desde 2021, ele não vem conseguindo jogar. Por quê? 2019, último ano que ele joga muito, pelo Atlético, 55 jogos, 6 gols e 9 assistências, aí 2021, é, 2020, vai para o Japão, joga 31 jogos, 6 gols e 1 assistência, no futebol do japonês tem menos partidas, então, ok, jogou com frequência, mesmo em 2020, aí 2021, já cai um pouco de ritmo, 18 jogos, só 1 gol e 2 assistências, e no ano passado, em 2022, foi para o Goiás, onde fez apenas 12 jogos, né, foi contratado sob grande expectativa, até mesmo para jogar a Serie A, que não foi o que aconteceu, ficou ali mais no início do ano, jogos no estadual, ele alegou que não teve uma adaptação muito fácil, e desde quando rescindiu o seu contrato com o Goiás, mesmo no início da temporada passada, ele não arrumou nenhuma outra equipe, quase um ano depois, né, até assinar com o Mirasol, e teve esse problema de novo, no caso, não conseguindo jogar novamente, e tendo o seu vínculo rescindido, é aquela coisa, a questão seria, justamente, o jogador que, é, uma proposta de um time da Série C, mas, pelo pai sendo o T, trago outros jogadores, igual o próprio Robinho, que estava numa situação bem parecida, no Havaí também, numa Série B, antes, deve jogar na Série A, mas que não vinha de uma sequência muito boa, pode sim, acabar facilitando, de pensar numa possível vinda como essa, se o perfil de contratação fosse só jogadores jovens, é, vindos ali de destaques da Série D, não, aí não tem nem como falar do Luan, mas, nesses últimos nomes que eu trouxe aqui pra vocês, eu acho que faz um pouco mais de sentido, né, dá pra ver ali que ele atua, ele é bem versátil em relação às funções que pode atuar, deixei aqui o mapa de movimentação dele, da última Série A que ele jogou com frequência, é claro, nessa época ele tinha mais velocidade, mas só pra ter uma ideia, né, nas funções que ele pode fazer, tanto de ponta direita, quanto ponta esquerda, ou até mesmo um papel mais centralizado, depois que ele foi perdendo, né, a velocidade que tinha, Brasileirão de 2019 foi bem, média no Sofá Score 6,89, jogou mais de ponta direita do que ponta esquerda, 28 jogos na Série A, 24 como titular, 4 gols e uma assistência, é, teve outros anos também de destaque na sua carreira, pelo Atlético, por exemplo, nas temporadas, desde 2013 ali, 2012 até 2019, foi uma peça importante, mais destaque mesmo pra 2015, 12 gols marcados, 2014 10 gols, e mesmo 29 jogos apenas, 2013 63 partidas, então essa questão física dele era muito boa, nos últimos anos não tem conseguido jogar, quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do Luan, se seria ou não uma boa opção, deixa a sua opinião aqui embaixo, e também de expectativa de reforços, né, pro Paesandu, que já está realmente numa reta final aí da Série C, tendo, até agora que eu tô gravando o vídeo, né, 5 partidas garantidas, é claro, pode avançar, a expectativa é essa de ir pra próxima fase, só que mesmo assim não teria mais um campeonato inteiro, né, pela frente, então deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta de 50 mil inscritos, outras sugestões de vídeos, tá aparecendo aqui na tela pra vocês, junto com a playlist, né, do Play Carta, que já trouxemos diversos vídeos também, do Papão, aqui pra vocês, e tem esse projeto também do Centro de Treinamentos, lá no meu outro canal, como que será que deve ficar, o CT do Paesandu, clica aqui e confira, e o link embaixo na descrição da Leon, pra você resgatar seus 25 reais. Valeu galera!